Olá, sejam bem-vindos a mais uma TV Platão, excepcionalmente nesta semana, numa quinta-feira, chuvosa, aqui em Maringá. Eu sou a Lula Oliveira e estou muito feliz de estar aqui com vocês, nesse nosso momento, nesse nosso espaço democrático. Tem informação, tem opinião e tem reflexão também. Hoje nós deveríamos estar recebendo o deputado Almeida Marquesi, mas houve um imprevisto na Curitiba, na Assembleia, ele não pôde estar aqui em Maringá, mas nós vamos remarcar essa data. Então, eu vou receber a nossa querida professora Lucimar, coordenadora de Educação Física aqui no Platão, e nós vamos conversar um pouquinho sobre esportes, atividade física na vida da nossa meninada, né Lucila? Obrigada por ter vindo. Obrigada a você, Lu, obrigada ao Colégio Platão. Nós vamos conversar um pouquinho desse tema que é tão importante na formação da nossa meninada aqui no Platão. Isso mesmo, temos muito o que conversar. As pessoas estão achando que possíamos alucimar e eu até as sete da noite. Eu garanto a vocês, vamos conseguir, né Lu? É um desafio nosso, nós vamos conseguir. Agora, nesses minutinhos, aliás, segundinhos, a Lucimar e eu vamos compartilhar o nosso vídeo aqui, para chamar as pessoas, para poderem nos assistir, né Lu? Vamos. Para os seus seguidores e os meus, eu espero que eu consiga fazer isso, muito bem. Vamos convidar quem está aí do outro lado, para participar, mandar comentários e perguntas aqui para a nossa conversa. Se você está assistindo, também pode convidar os seus amigos a participar, podemos juntar mais pessoas nesse momento de reflexão. Muito bem, Lucimar. Vamos começar falando de algumas novidades, mas também de algumas coisas que nós já tínhamos ano passado aqui na escola, das escolinhas esportivas. Quais são as modalidades, as faixas etárias? Como é que é esse universo aqui no Colégio? Então, no Colégio Platão, é importante, antes de nós iniciarmos com essas informações, dizer que existe todo esse trabalho de atividades extracurriculares nos esportes bem variados, que tem o objetivo dessa formação esportiva também dos nossos alunos. Quando a gente brinca que o eslobo da nossa escola é um mundo de possibilidades, a gente traz para o esporte. Então, além de ele fazer toda a formação curricular, ele também tem essa premissa de vir para o Platão e fazer todo esse trabalho para a saúde, para as relações humanas, para a cultura esportiva, fazendo aqui na nossa escola, nesse ambiente onde temos todo o cuidado com esse aluno, prestando atenção no que realmente ele pode fazer, na faixa etária, acompanhando o desenvolvimento dele. Até porque, Ajuda, existe um acompanhamento durante as aulas, né, Lucimar não está em aula, mas conhece os alunos, né? Sim, sim. Aliás, Lucimar, Prata da Casa, né, Lucimar, mais de três décadas, três décadas, né? Trinta anos. De população. Trinta anos de Platão. Isso, com muito orgulho. Olha só, para as pessoas que estão nos assistindo, para nós sermos assim, bem práticos, quais são as modalidades, porque até, Lucimar, eu queria que você falasse disso também, a praticidade do pai já está nesse ambiente, que já é a nossa casa, a nossa família, já trazendo o filho para essas modalidades. Então, Lu, nós temos aqui no Colégio Platão, uma das modalidades mais antigas é o futsal, e na verdade, também uma das mais procuradas e concorridas. Nós temos três profissionais trabalhando somente com o futsal. Então, a garotada, a partir do primeiro ano do fundamental, já pode fazer futsal aqui na nossa escola. Então, uma das primeiras modalidades esportivas é o futsal. Também, nas coletivas, nós temos o basquete, o handebol, o voleibol. Então, nós temos as quatro modalidades coletivas e também a gente foi para várias outras atividades interessantes. Nós temos no Colégio Platão um trabalho bem antigo e bacana da ginástica rítmica. Nós temos duas professoras, a Regina e a Bárbara, que realizam um trabalho bem legal nessa modalidade. Nós também temos o balé e o jazz, com uma sala extremamente específica, profissional, com tudo que tem de melhor para o desenvolvimento dessa modalidade do balé. E essa modalidade é legal porque ela inicia com os alunos lá no Infantil 3. Então, a gente já começa desde cedo trazendo toda essa formação e essa psicomotricidade, esses pré-requisitos, esses pré-supostos motores que a criança precisa, não só para se desenvolver enquanto atleta, mas também para contribuir na aprendizagem lá em sala de aula, que é uma coisa bem bacana dentro da escola. E as danças urbanas fazem parte dessas também, né? Danças urbanas... Só uma novidade, já tinha ano passado, já começou ano passado. Começou ano passado, o professor Gabriel está trazendo para cá, para integrar um núcleo da área de dança e expressão corporal, junto com o balé, o jazz e a ginástica rítmica, trazer as danças urbanas. As danças urbanas têm uma coisa interessante, os meninos, eles estão participando. E é muito legal, nossa, é contagiante. Ficaria horas assistindo porque eu, particularmente, adoro. Ele trabalha nas danças urbanas, vários estilos de danças e os meninos, eles se interessam muito. Então, nós temos alunos, a partir do terceiro ano, até alunos do terceiro do ensino médico, né? Que participam dessas atividades. Então, a gente também tem uma parceria muito legal com a academia do Céu Sogawa, que nós temos um trabalho há bastante tempo do judô. O judô, que também é uma atividade que pode ser iniciada desde muito cedo. Meninas também. Meninas e meninos. E traz muito o que a gente precisa hoje para o nosso estilo da garotada. Traz essa disciplina, traz esse respeito, esse esperar, essa noção toda de... A dignidade, né? A dignidade, a dignidade. Isso, né? Que é tão milenar. Então, a gente tem um trabalho muito bacana e meninos e meninas também podem, na nossa sala, que leva o nome do Aurélio Miguel, que esteve, inclusive, aqui no Platão, inaugurando essa sala. E um trabalho bem solidificado do professor Douglas, que tem referência do judô no estado de Paraná e traz para dentro do Colégio Platão para se integrar a esses nossos objetivos dessa formação motora. E também, Lu, de a gente ter várias possibilidades de o aluno poder escolher. É isso que eu digo lá, das aulas experimentais, porque, às vezes, eles já faziam fute sal. O meu, por exemplo, eu não fiz sal, eu quero continuar fazendo. Mas, às vezes, a criança pode estar um pouco, ah, não quero mais, porque eles... Tem isso. Não tem que entender da idade de, talvez, enjoar? Tem sim. Ele experimentar, é natural isso. E, na verdade, até os 12 anos, a gente também incentiva que ele modifique e participe de diferentes modalidades esportivas. Tudo isso é gama, são subsídios que ele poderá levar para uma especialização após os 12 anos. Toda essa psicomotricidade, agilidade, coordenação, resistência e os fundamentos básicos mesmo de andar, correr, arremessar, saltar e se expressar, no caso das danças, ele pode levar para uma atividade que, especificamente, ele vai poder escolher após os 12 anos, por exemplo. Nós temos casos de alunos que começaram aqui na escola, algumas modalidades, que alçaram outros voos fora daqui também, que é os campeonatos internos, no interclássico, no caso, tem o interclássico de futsal, tem o de... De todas as modalidades coletivas. E os internos também. Aí fica, a meninada fica sempre a escolha, né? Participar. Isso. Então, é legal você frisar, porque todas as pessoas precisam colocar no seu dia a dia uma atividade física. Hoje, o uso excessivo da comunicação, dos eletrônicos, precisa mesmo que a gente tenha, a gente movimente o corpo, porque nós somos feitos para se movimentar. E é legal que a gente não discrimina nenhum tipo, eu não tenho muita habilidade para tal modalidade. É para isso que existem as escolas esportivas, para que a gente possa ensiná-los, possa levar uma cultura para a saúde, não necessariamente para o rendimento. Mas, quando o aluno tem essa predisposição ou essa vontade de se especializar, nós também temos aqui os treinamentos. Então, nós temos hoje o treinamento da ginástica rítmica, por exemplo, onde nós levamos as nossas alunas para competições municipais e também estaduais. E tem uma modalidade também, é só o vôlei, tem para os adultos, né? Algumas mães participam, não é? À noite, tem treino também. Sim. Dentro de... Tem que trazer... O filho já aproveita e fica também, tá? E nessa ideia de trazer a família para dentro da escola, como a gente faz em outros momentos da nossa vida. Fazemos questão, né? Para ter uma escola que quer a família. Então, temos outros momentos que a família está aqui conosco, compartilhando. E, nesse caso, nós começamos com um projeto, há dois anos atrás, de vôlei adulto feminino. E, no ano passado, as nossas atletas, elas competiram, levaram prêmios. E, também, uma coisa muito legal, que a atividade física, de maneira geral, propicia formar um grupo de amizades. Sim. Então, eu tenho hoje, por exemplo, eu falo para os meus alunos, é o grupo do futsal, o grupo da GR, o grupo do judô. É muito legal você pertencer a isso. E os pais acabam se aproximando também e, às vezes, até esticando as atividades, né? Os campeonatos internos, quais são eles? Interclasses, para... Então, o aluno, ele pode participar. Nós temos um cronograma de atividades para levá-lo a sempre ser motivado a querer continuar naquela modalidade. Nós fizemos os interclasses de todas as modalidades coletivas. Fizemos o nosso grande espetáculo de balé. Fizemos o nosso grande festival da ginástica rítmica. No final do ano, né? Tem sempre os eventos. Os eventos, nós temos as trocas de faixas no judô, os grandes eventos também. Nós temos, no Dia das Mães, um grande evento das quatro modalidades da área de dança, danças urbanas, GR, balé e jazz, em homenagem às mães, que é um momento muito emotivo. O ano todo, né? O ano todo, né? Quando a pessoa não tem habilidade para algum esporte, pensando no balé, por exemplo, às vezes as pessoas imaginam, né? Sempre as meninas, magrinhas ali, que vão ter essa habilidade. E eu acho que todo esporte, toda atividade é democrática. Todas as pessoas podem participar, independente, né? Dessa coisa do padrão, de estar... Pires, é lógico que vocês têm um trabalho forte com saúde, né? Parceria da educação física com a cinturação aqui da escola, porque há um cuidado, não com padrões, né? Pensando em criança, lógico, mas de saúde, né? Que é a premissa da atividade física. Mas, às vezes, eu fico imaginando que pode ser que aquela criança tenha vontade de participar e que tenha receio, que tenha constrangimento. Então, como é importante o adulto, né? Dar esse sentido para ela? É... Uma preocupação nossa na escola é essa. E é a escolha e a filosofia desse trabalho. Então, a escolha dos profissionais que vão fazer com que aquela criança, ela seja recebida naquele ambiente. Porque todos podem, tudo é possível. Então, é por isso que a gente tem aquele trabalho de integrar todas aquelas crianças com uma atividade pensando no escolar. Nós já conhecemos aquele aluno. A gente sabe, muitas vezes, inclusive, a dificuldade dele, tá ok? E como você, naquela modalidade, pode contribuir até para melhorar ou para sanar algumas daquelas dificuldades, seja de cooperação, seja de relacionamento... Autoestima. Autoestima. Quando as pessoas foram descobrir a sua autoestima ou renová-la, a partir da educação física ou da atividade física, porque, às vezes, na sala de aula, é natural. Algumas pessoas têm limitações para matemática, para lina portuguesa, mas quando você vê aquele menino na quadra, ou na menina, na gerra, gente, coisa mais linda. Eu acho que esse é o grande barato da escola, imaginar que propicia as pessoas descobrirem os seus talentos. Porque a gente tem essa preocupação, Lu, de qualquer aluno que entre naquela escolinha esportiva, dessas diversas modalidades que eu citei, de eles poderem fazer história. Então, quando as crianças se maquiam, se preparam, colocam um colão todo bordado para participar, por exemplo, de um festival de GL, ele vai fazer história naquilo. Quando os alunos, independente dos eventos internos, que é uma coisa muito bacana, que saem com aquelas equipes representando o Colégio Platão nas quadras da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, é bacana, é bom demais. São memórias afetivas, memórias do esporte que eles vão levar para a vida deles adulta. E essa capacidade de lidar com o outro, de saber perder, não é? Dia desses, acho que até foi você, quando fez um texto sobre orientações para os pais, achei muito interessante, para os pais que vão assistir aos jogos, como que eles têm que ter essa noção, quer dizer, eu vou incentivar, eu vou participar, mas eu vou também estimular o meu filho a viver, não é? A derrota, porque se é uma coisa que faz parte do esporte, é esse perder. Porque se a gente imaginar que numa Olimpíada, pensando numa competição mais alta do esporte mundial, somente um vai subir ao pódio, e quantas milhares de pessoas desenvolvem aquela modalidade, você não pode pensar somente no primeiro lugar. E às vezes ficam quatro anos se preparando para a Olimpíada, em relação de segundos, tudo aquilo, aquele sonho se desfez, quando acabam se reerguendo, e a gente está falando de várias modalidades, se o aluno não tiver certeza, a criança ou o pai, as aulas experimentais para todas elas, ele pode fazer até se descobrir. Isso, então nós trabalhamos aqui na escola com uma semana de aulas experimentais em cada modalidade. Para mais informações sobre os horários, os valores, os dias que acontecem em essas modalidades, pode entrar em contato com o telefone do Colégio Platão, e pedir para o setor de matrículas, ou também solicitar que eu retorne para maiores explicações. Mas é legal que o aluno pode vir fazer uma semana de aulas experimentais, rodando por diferentes modalidades, porque ele precisa botar esse contato, porque muitas vezes uma modalidade que ele achava que não seria estilo dele, ele acaba gostando pela maneira, pelas amizades, pelos amigos que estão aí. E uma coisa importante de se falar também, é que nós pais e mães, por mais que amemos e amamos, mas que nós não projetemos, porque às vezes o pai gosta do futsal, ou a mãe que é o balé, vamos imaginar, sei lá, a menina quer danças urbanas, e a mãe prefere o balé, que permite que a criança viva isso, porque como você falou, não dá para imaginar uma criança ainda forçada por uma aula, né? Nós, como pais, precisamos ser incentivadores e prestar atenção, conversar com aquele filho, e nós, ouvirmos. A gente fala muito que é gratificante. Então, assim, é muito bacana. E são tantas as nuances que são trabalhadas, ou na competição, ou mesmo na própria aula, que não tem como a gente não contribuir nessa área para a formação, de maneira geral, na formação humana daquela pessoa. Na quadra, por exemplo, a gente citando um exemplo somente, se nós estivermos num futsal, que é um esporte muito rápido, a velocidade com que você precisa tomar uma decisão, as futsal que inclui o grupo, porque não é a decisão que vai ser só você para a gente... As escolhas que você faz, ou você vai passar a bola, ou você vai segurar, ou você vai ter uma visão geral do jogo, você ter o espírito de cooperação, saber que o amigo está livre lá na frente, para passar essa bola. Você só a minha? É, na verdade, fora de toda essa questão de saúde, de relação humana, nós também temos esses aspectos emocionais e de relacionamento, tão importantes hoje para a formação dos nossos alunos, que saem da escola e vão para os mercados de trabalho. Lucimar, e nós vamos até ter uma TV Platão futuramente para falar disso, que são novidades, a Lucimar está cuidando de mais coisa nesse ano, que ela é muito competente, ela dá conta de tudo isso. A mulher tem uma quadra no nome dela, gente. Fala um pouquinho, Lucimar, só um aperitivo, que conforme eu disse, nós vamos ter mais tempo para falar disso. Além dessa gama de atividades esportivas, dentro do mundo de possibilidades do Platão, nós temos a música com vários instrumentos e modalidades podendo ser feitas aqui na nossa escola, por professores especializados e por espaços adequados. Temos também o teatro, que é uma referência nossa, e também sendo oferecido aos alunos como escola esportiva, como escola, escola de teatro, e também temos a robótica. Para alunos de fora também, de ensinar? Várias dessas modalidades que eu falei, também são abertas para alunos de fora da escola. E que quando a escola vai ter essa informação também? Danças urbanas, GR, balé, jazz, robótica, teatro, voleibol, nós podemos ter alunos de fora que venham para cá cursar esses cursos, ou essas modalidades conosco. E eu acho que é importante que as pessoas estejam dispostas a conhecer isso tudo, e saber, porque às vezes a gente fala tantas modalidades, o pai fala assim, meu Deus, mas é muito compromisso na vida da criança. Mas lógico, a gente está imaginando um adulto que vai dar conta dessa agenda, que vai pensar, se a criança estuda de manhã, adolescente ou à tarde, o adolescente no ensino médio já tem uma sobrecarga também de outros compromissos, mas que é sempre possível, como você falou, colocar isso como algo prazeroso, mas não deixar passar, esse ano, esse ano você não vai fazer o que tem que estudar. É porque, pensando nisso, o Platão também tem vários combos, e a atividade física também pode ser aliada com outras atividades no período extra curricular, que é bem bacana. Então ele pode, por exemplo, passar uma tarde inteira aqui fazendo esporte, mas também fazendo inglês, robótica e, por exemplo, uma oficina de leitura. Então é bem bacana isso. E essas três, teatro, música e robótica, nós vamos fazer o Platão só com isso, porque dá pra ir no sábado, conversar. Gente, o nosso terro está acabando, olha só. Passou rápido. Seguimos, é muito difícil pra nós, né? A gente conseguiu esconder com 20 minutos. E é o seguinte, nós vamos começar a encerrar já o nosso programa de hoje, o nosso bate-papo, a gente vai achar de bate-papo, porque essa conversa que a Alucinara e eu tivemos aqui, nós já tivemos muitas vezes na sala dela ou na minha, porque a gente gosta de conversar sobre isso, sobre educação, sobre esporte, sobre vida, né? Se é uma coisa que faz parte do esporte, é a vida. Agradecer a Alucinara pela presença, a gente sabe que a agenda dela é bem complicada. Na próxima semana, nós vamos ter aqui conosco o Ederle Alcamin, que é presidente da 15ª Regional de Saúde, pai de um ex-aluno nosso. Vocês sabem que nós temos, né? Estamos tendo várias discussões a respeito da meningite, de outros assuntos importantes de saúde. Na outra semana, também teremos a Raquel, representando a CBU, falando sobre as mudanças do vestibular da UEM, também um assunto de muita relevância. E aos pouquinhos nós vamos discutindo, né, Lucimar, trazendo aqui para a TV Platão assuntos que têm uma importância. Sempre lembrando que as pessoas, hoje nós estamos aqui para o Lucimar, que é do nosso time, da nossa família, mas nem todas as pessoas que vêm para a TV Platão são, fazem parte do colégio, mas são pessoas de destaque no que fazem e que é importante que a gente ouça, né? Ouça todos os tipos de opinião, de posicionamento, cada um vá construindo a sua. Se você gostou, você compartilha com seus amigos, passa adiante. E eu quero deixar para vocês uma frase que a Lucimar também conhece, porque nós queremos, assim, todo final de encontro nosso, excepcionalmente na semana da quinta, mas sempre será a segunda-feira, no TV Platão e no TV Platão, uma frase que promova a reflexão, que nos faça pensar. Porque pensar faz bem, pensar dá trabalho, mas pensar faz bem. Ela diz o seguinte, cuide bem do seu corpo, você mora nele. Cuide bem do seu corpo, você mora nele. Uma frase do Abira Diniz, que é um homem muito inspirador, né? E começando cedo, né? Vamos começar cedo aqui no Platão, a fazer isso. Queridos, obrigada pela atenção, passem essa conversa adiante, e nós voltamos na próxima semana. Até lá. Obrigada.